Identifique o corpo unido para se proteger em um dano. Se for em tiros, fique longe de janelas e corra, de preferência para agitarem. Se estiver em algum lugar, não tente reagir ou ameaçar o reino de um chão. Ou tente escapar. Caso não consiga, permaneça no local. Se for sair, planeje seu itinerário de forma a não ficar exposto ao risco. Replicando assim, não sofrer o ataque. Tenham todos um ótimo dia. Começa agora o jogo sobrevivendo ao 15-30-3. Jogadores, avancem em uma casa. Avancem em duas casas. Volte uma casa. Caos, nível 1. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Batata mais... Vamos virar a bola perdida? Isso, 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 isso. Continuem, continuem, continuem.. Um minuto de silêncio. O ônibus jogou fogo. Peguei ele por não, game over. Assim não! Volta ao nível 1 Jogadores, avancem em uma casa Avance em duas casas Volte em uma casa Calma-se Vai me cortar o fogo Vai me cortar a pedida Isso, muito bem, vai, vai, vai Volta tudo o que você quer, um minuto de silêncio Um olhos pelo fogo Muito bem, próxima fase Nível 2 Caos Não deu Tente de novo Digite 1 para falar com um dos nossos atendentes 2 para falar com o açougueiro 3 Psicólogo 4 Polícia Civil E 5 Para... Ouvir de novo as opções Alô? Alô, bom dia, senhora Oi, eu que posso ajudar? Eu não sei, eu cheguei agora em casa Estamos batendo no caralho Minha senhora traz para fazer silêncio Eu não estou entendendo Eu sei eu que quiser Boa tarde Com o seutx Uma vez que vocês ouvirem Valveram Então eu sei que eles vão Tal com algo Vifalls Não emperor É uma pele Beleza Psicion Nível 3 Jogadores Ai, tenta Vai parar! Fogo! Vai, vai, vai! Muito bem, muito bem! Você tem que conseguir! Assim! Muito bem! Muito bem, muito bem! Não deixa bater, não deixa bater! Vamos lá! Olha o caminhão! Vai, vai, vai! Eu quero mais, eu quero mais! Eu quero mais! Olha a bala perdida! É 11, é 11! Não para, não para, não para! Vai, 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 vai! Vamos! Muito bem, muito bem, muito bem! Olha o outro caminhão! Olha o caminhão! Opa! Vai, 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 vai! Olha a outra bala perdida! Pá! Muito bem, vai! Temos dois jogadores! Dois jogadores! Dois jogadores! Quem vai conseguir? Quem vai conseguir? Anda, anda, anda! Vai, vai, vai! Dois corpus no chão! Muito bem! Muito bem! Não ligue! Continue, continue, continue! Olha a outra bala perdida! Quem será, quem será, quem será! Pá! Uh! Muito bem, vai! Só temos dois jogadores! Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Vamos ver, vamos ver! Última volta! Vai! 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 Não liga! Não liga! Isso! Muito bem! Só mais calma! Vai, vai! Pega o teu pé! Isso! Você vai conseguir? Vai! Ele tá indo! Ele tá conseguindo! Eu não acredito! Eu não acredito! Ele vai conseguir! Eu não acredito! Ele conseguiu! Vamos pra ele! Eu não acredito! De nada! Deus! Amém! Ele conseguiu! 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 Amigo, parabéns! Muito bem! Algo a dizer! Eu quero... Mandar um beijo para a família! Para os amigos! E dizer que eu sobrevivi! Eu segui todas as regras. E... Eu consegui realizar o meu grande sonho, a rodovia de uma parada, o móvel do Tantan, a rodovia, a raposa trabalha de uma parada, e eu tinha um sonho de infância, porque a rodovia era toda movimentada, e ela tava sem carro nenhum, nenhum carro, e a raposa foi minha. Eu sou eu, 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 eu sou eu Obrigado. Obrigado.